Parece tudo está difícil pra você Até mesmo sobreviver Parece impossível A dor ela sangra forte a sua alma Logo você perde a calma Diz que tudo acabou O cenário não é mesmo fácil de sobreviver Tenho um recado de Deus pra você Não desista meu irmão Não existe nada que meu Deus não possa fazer Você vai vencer Essa dura situação Você vai vencer Em nome de Jesus Você vai vencer Não deixe a sua cruz Acredita e tenha fé Jesus contigo é Você vai vencer Você vai vencer Porque ele por ti venceu Você vai vencer Não importa os problemas seus Acredita meu irmão Essa situação Jesus vai ajudar você Eita glória Eita glória O cenário não é mesmo fácil de sobreviver Tenho um recado de Deus pra você Não desista meu irmão Não existe nada que meu Deus não possa fazer Você vai vencer Essa dura situação Você vai vencer Você vai vencer